E olha só pessoal, olha só quem chegou aqui no canal pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões, ele, o Xiaomi Pad 5, o tablet do momento, que tá todo mundo doido por ele, pois é, o fim de uma égua chegou hoje e eu vou contar pra vocês se eu fui taxado, quanto eu paguei, todos os detalhes e claro, vamos testar também, testar e contar pra vocês se o bicho é arretado mesmo ou é conversa pra boi dormir, então roda a vinheta e vamos lá! Vocês lembram que eu fiz um vídeo contando pra vocês, né, que ele ia ser lançado, a versão global desse tablet ia ser lançado, eu falei o dia, eu falei a hora e eu falei como vocês poderiam economizar, não falei? Muitos que acompanham o canal aqui tá ligado no que eu tô dizendo aqui, porque eu contei tintim por tintim, inclusive esse aqui e o outro que ainda não chegou, né, a versão de 250, a gente conseguiu comprar na promoção, cara, por quê? Porque a gente tava esperto e quem assistiu o vídeo e quem tava lá no nosso grupo do Telegram aqui, ó, aqui, quem tá aqui, mata pau, por quê? Porque fica de olho, fica esperto, fica sabendo das novidades, quando vai ser lançado, se tem cupom, se tem isso, se tem aquilo, então ó, não tá aqui não? Dê um jeito, entre aí, vá, entre, baixa o Telegram, quem não usa o Telegram tem um link aí pra quem não usa, se você usa, se você usa, já entra aqui e fica ligado, fica esperto pra vocês aproveitarem tudinho. Mas vamos lá, vamos tirar ele dessa embalagem, porque eu tô doidinho pra ver esse filho de uma égua, e olha só, ele foi declarado por 52 dólares, né, então foi taxado sim, paguei a taxinha lá de 170 e poucos reais, foi uma taxa boa pra um dispositivo desse, né, a gente conseguiu comprar ele na promoção, essa versão aqui, que é a versão de 128GB, saiu por R$ 1.549, tá, reais, R$ 1.549, hoje, dificilmente você vai achar ele por menos de R$ 2.000, R$ 2.200, por aí, a faixa de preço dele é mais ou menos essa, então foi uma economia absurda, cara, muito, muito grande mesmo, a economia que a gente teve, e rapaz, eles embalaram, foi de com força, viu, proteção mostra, rapaz, inclusive eu vou deixar o link na descrição, tá, vou deixar o link, se tiver cupom também vou deixar pra vocês aí, pra vocês poderem aproveitar, óbvio que quase impossível você vê ele mais num preço tão, tão agressivo quanto a gente conseguiu, né, porque foi pra quem tava esperto, pra quem conseguiu pegar, e foi muito rápido, gente, foi muito rápido, eu vou até abrindo aqui, ele demorou 16 dias, do dia que foi enviado lá da China, até chegar aqui no nosso endereço, contando já com aquele tempo, tal, de ser taxado e tudo mais, olha só, gente, tem aqui 6GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, Xiaomi Pad 5 Pure White, mas agora sim, agora demorou, né, demorou pra eu conseguir abrir ele, rapaz, eu enrolei demais, pessoal gosta de dizer, parece que bebeu, foi água de chocalho lá no Nordeste, a gente fala assim, quando o cara fala demais, né, bora meu filho, desça, chegue, chegue, que todo mundo tá ansioso pra ver você, rapazinho, bora, bora, vem a versão global, versão, eita, filho de uma égua, rapaz, tá difícil hoje, hein, gente, tá difícil, rapaz, mas agora foi, agora foi, rapaz, olha o bichão aqui, tu é doido, olha o monstro, rapaz, o tamanho disso aqui, rapaz, Xiaomi Pad 5, uma tela WQHD+, cara, isso quer dizer que é uma tela 2K de 120 Hz, é brincadeira? Rapaz, 120 Hz, o tanto de vez que essa tela atualiza por segundo, é pouco ou quer mais? Tu é doido pra um tablet? Tá mais do que bom. Com tecnologia, né, com suporte ao Dolby Vision, mesmo, né, se tiver um conteúdo na Netflix, nos seus aplicativos, com essa tecnologia, você vai ver uma imagem sensacional, tem o Dolby Atmos também, né, 4 alto-falantes que cria aquela atmosfera sonora incrível que eles dizem, vamos testar, calma. Processador Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nanômetro, é um processador moderno, o mesmo processador, né, que vem no Xiaomi Poco X3 Pro, a versão Pro, que tá sendo sim, uma das melhores opções, custo-benefício do momento, pra quem quer um aparelho com configurações muito boas, mas também não quer gastar muito, inclusive, pra quem tá procurando um celular legal, né, pra jogos e tudo mais, eu vou deixar o link dele, tá, pra você comprar diretamente no Brasil, sem risco de ser taxado nem nada, diretamente no Brasil, clica aí, verifica o preço direitinho, se tiver ok, taca-lhe o dedo e pode comprar, porque é com confiança, com segurança. Bateria de 8.720 mAh, a Riegma, com suporte ao carregamento de 22,5 watts de potência, né, na verdade ele suporta, eu acho que até 33, o carregador que vem na caixa, né, é que é de 22,5, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem cá, vem, chegue, rapaz, agora a Xiaomi caprichou, viu gente, tu é doido, rapaz, a Xiaomi caprichou demais, quando tem que elogiar, tem que elogiar, né, tablet, hoje em dia tá difícil, cara, tá muito difícil achar tablets com boas configurações, e a Xiaomi disse, não, nós vamos lançar um arretado, sem custar um absurdo, né, se você considera, claro, comprar importado, né, porque no Brasil, a Xiaomi, Brasil oficial, tá vendendo ele também, eu não lembro agora o preço, preço, mas parece que é bem salgado, viu, já batendo de frente ali, com o Samsung, com os Galaxy S aí da vida, que são arretados também, olha só, vamos ver o que vem aqui dentro, né, poderia vir uma capinha, né, Xiaomi, poderia botar uma capinha, poderia, mas não botou, temos o manual aqui, né, os folhetinhos e tal, vamos tirar essa parte, vamos ver o que que vem aqui dentro, com certeza é o que? é o carregador, olha ele aqui, gente, olha ele aqui, importante demais vir carregador, eu gosto, é aquele carregador que eles dizem, 22,5 watts de potência, né, que ele consegue oferecer, mas o tablet suporta até 33 watts de potência, o que quer dizer, se você tiver um carregador mais potente, você pode carregar ele ainda mais rápido, mas que legal, né, que legal que a Xiaomi colocou o carregador dentro da caixa, pelo menos na versão global, se eu não me engano, na versão chinesa, não, não pega não, não vem não, o carregador, na verdade, não pega, ué, e não vai carregar não, é, carrega, rapaz, é porque parece que não vem a fonte dentro da caixa, mas agora chegou a hora, agora chegou a hora de a gente, ó, ó, eita, vamos lá, venha, chegue meu filho, chegue rapazinho, chegue, olha isso gente, olha isso, ah, menina, vamos tirar esse plástico aqui, tirei, e olha isso pessoal, que bicho bonito, rapaz, o bicho é arretado, temos aqui ó, a câmera, né, lembrando que aqui é a câmera de 13 megapixels, aqui é só uma indicaçãozinha, mas não vem, só na versão Pro, que vem em câmera aqui, o flashzinho, né, tem o catombinho, então é importante colocar uma capinha, sim, já vamos providenciar, caça meio de comprar a capinha, nessa, deixa eu colocar pra ir ligando, ó, botãozinho aqui em cima, vou tacar-lhe o dedo, sem dói nem piedade, igual vocês vão tacar-lhe o dedo agora, aonde? No botão de gostei, olha, tome-lhe com toda a força aí, sem dói nem piedade, faça isso, quem não tiver inscrito no canal ainda, taca-lhe o dedo também, não tem a dói, por que você tem dói de se inscrever no canal? Não tem a não, bota, aperta aí, aperta aí, não se inscrever, e ativa o sininho pra receber notificações sobre um novo vídeo, boy, bota pra atorar aí, olha só, já fez a animaçãozinha aqui, já está ligando, aqui embaixo nós temos USB tipo C, microfone, saída de áudio, aqui, aqui, aqui e aqui, céu fraco, rapaz, 4 saídas de áudio, macho, 4 alto-falantes, e parece que a versão Pro são 8 alto-falantes, eu acho que deve ser 2 em cada lugar desse aqui, e aí tem uma imersão ainda maior, mas como ele tem o Dolby Atmos, ele cria aquela atmosfera sensacional, né, aí aqui tem mais microfone, tem as anteninhas aqui, botão de ligar e desligar, nessa outra lateral nós temos aqui, ó, mais buraquinho, que deve ser os microfones, botão de volume, nessa outra lateral, temos o encaixe, né, aqueles conectores aqui, ó, um, dois, três, tem um imã aqui, pelo que eu entendi, aí você vem com aquela capinha, a original da Xiaomi, ou das outras marcas, quando eles começarem a desenvolver, se é que não já tem, e aí só, só, se ligou, colocou, encaixou, plof, já está reconhecendo o tecladinho ali, só vá pro vá pro vá pro vá pro, e aí fica retado, rapaz, vai ter gente, cara, que com certeza vai meio que deixar notebook de lado, dependendo da sua, do seu trabalho e tal, dos seus estudos, e vai usar isso aqui, cara, mas olha só, deixa eu configurar, já vou colocar aqui aonde, português do Brasil, porque sim, é versão global, e versão global, vocês sabem, é retado, né, já vem com tudo instalado, a Play Store, o Wi-Fi dual band, óbvio, não poderia ser diferente, né, deixa eu colocar a minha senha aqui, não vai olhar de jeito nenhum, de jeito de maneira, você vai olhar, rapaz, sai fora, não quero ninguém olhar na minha senha aqui, não, rapaz, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a gente faz com os smartphones, deixa eu configurar ele, vou baixar umas coisas aqui, eu quero baixar um jogo, eu vou baixar code aqui, pra gente ver como é que ele roda code, será que ele vai rodar 90, igual o Poco X3 Pro? Rapaz, eu não sei não, vamos testar, então daqui a pouquinho eu volto, pra contar e mostrar pra vocês. E sim pessoal, vocês estão podendo apreciar aí, um pouquinho da qualidade dessa tela, uma tela de 11 polegadas, com resolução 2K, com suporte a HDR10 e Dolby Vision, e não posso esquecer também de falar que ela conta com mais de 1 bilhão de cores, é pouco ou quer mais? E claro, é 120 Hz, que eu vou mostrar já já pra vocês, e a tecnologia dessa tela é o IPS LCD. É pessoal, não é fraco não, viu? Esse tablet com essa tela aqui, realmente tá sensacional, olha isso gente, eu posso aqui aumentar o brilho, só pra vocês terem uma noção, cara. É uma qualidade muito top, o ângulo de visão também é sensacional, pra uma tela IPS LCD, não temos do que reclamar de jeito nenhum aqui, realmente arretada demais essa tela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, olha só, vou aqui pra configurações, e deixa eu mostrar pra vocês aqui em tela, a questão dos 120 Hz, tá vendo? Você pode optar por 60, que é aquela velocidade padrão de tela, ou você pode colocar em 120. Eu queria que a Charme colocasse uma opção de automático, de ele identificar o conteúdo e alternar essa velocidade de acordo com o conteúdo, e não você ter que vir manualmente. Por quê? Em 120 Hz, a bateria acaba mais rápido, isso aqui consome muito mais bateria, né? Mas fica muito gostoso de se mexer, gente, olha isso, velho. Olha, ó, não, presta atenção aqui, mano, olha a velocidade disso, gente. Sensacional, cara, sensacional. E vocês lembram que eu falei lá no começo do vídeo, né, que ele tem uma bateria de 8.720 mAh, não é qualquer porcaria não, viu? É muita, mas muita bateria mesmo, vai dar pra usar aqui, menino, até mandar chegar da lenha, porque realmente é uma capacidade bem generosa. Mas olha só, pessoal, nem tudo são flores, e eu tenho críticas a fazer aqui, tá? Que é o fato dele não ter o leitor de digital. Eu esperava muito que a Charme tivesse colocado o leitor de digital aqui em algum lugar, né? Por debaixo da tela não dava pra colocar, porque não é uma tela AMOLED, então realmente fica complicado, mas eles poderiam ter colocado aqui na lateral e tal. Eu acredito que seria muito, mas muito útil, porque, ó, por exemplo, você vem aqui, ó, bloqueou, aí pra desbloquear tem que colocar a senha, né, podendo só encostar o dedo e já era, já ia funcionar perfeitamente. Outra coisa que vocês podem me perguntar é se ele pega chip e não. Essa versão não pega chip, pra pegar chip você vai ter que comprar a versão Pro, que aí é bem mais caro, né? Quase o dobro do preço aí dessa versão aqui. Então, pra quem não precisa, pra quem o Wi-Fi tá de bom tamanho, é isso aqui que tem. Show de bola. Pra quem precisa usar chip, né, e ter acesso aí 4G, 5G, aí tem que ir pra versão Pro. Quanto ao áudio, pessoal, né, a saída de som dele é muito, muito bom. Não é nem a questão de volume, tá, gente? Não quer dizer que ele tem o volume mais alto do mundo, não é isso. Mas a qualidade sonora é arretada, ó. Se liga só, vou aumentar aqui. Vou passar um pouquinho. Olha, se liga só. Provavelmente vocês não vão ter a percepção da qualidade, mas é muito boa a qualidade, velho. Volume é ok. É muito bom o volume também. Mas a pancada é muito arretada, velho. Sério. E eu sinto que desse lado aqui, a parte de baixo, ela tem mais grave, ela tem uma pancada mais forte que a parte de cima. Mas eles todos, as 4 saídas de áudio se complementam, né, fazendo com que a gente tenha realmente a experiência aqui do Dolby Atmos, aquela atmosfera. Ele cria uma sensação, né, ele completa, o som fica completo. Então não dá pra reclamar aqui do que se diz respeito a áudio. Então, o que eu posso dizer pra vocês, nós temos uma tela arretada, nós temos um áudio arretado, então, ó, mano, pra assistir filme... É bom demais. Hum, mas claro que vocês querem, né, óbvio. Eu estou perguntando, eu estou dizendo... Ó, tá aqui, não, não, eu vou fechar porque Netflix não suporta, né, mas eu não suporto isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Que é a divisão de tela, poder trabalhar com duas telas ao mesmo tempo. Se liga só, eu tava baixando um aplicativo aqui, a gente consegue fazer, ó, ó, escutar música ou assistir um vídeo. Deixa eu baixar um pouquinho o volume, e, rapaz, já calma aí. E, ó, ó, acessar tranquilamente aqui qualquer outro aplicativo, qualquer outro aplicativo que seja compatível. Porque tem alguns que não são, tá, gente, ó. Configurações não é, Netflix não suporta, tá vendo, ó, esse app não suporta tela dividida. Você vai encontrar, sim, alguns aplicativos que não suportam, tá, mas vai achar outros que suportam também. Não é o caso desse aqui, que é o jogo que é... Já vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês a potência, né, a qualidade com que ele consegue rodar os jogos aí. Principalmente Core aqui, que é um jogo arretado. Olha só, abriu aqui. Lembrando, gente, que o processador dele é o Snapdragon 860, né, um processador arretado, mesmo do Poco X3 Pro lá. Agora, uma coisa que eu achei interessante, no Poco X3 Pro, ele libera mais uma opção aqui de taxa de quadros. Por isso que ele consegue rodar até 90 FPS. Nele, aqui no tablet, eu não consegui, ó, não libera mais uma opção. A opção Ultra, o que eu achei bem estranho, tendo em vista que eles têm o mesmo processador, né, mas vai entender. Pode ser que chegue uma atualização aí, muito em breve, e consiga liberar aí pra ele rodar com mais FPS. FPS, tendo em vista que nós temos uma tela de 120, meus amigos, 120 Hz, o que quer dizer que consegue mostrar 120 informações por segundo pra gente, né, o que é muito legal. E tem versão com 6GB de RAM e 128, que é esse aqui, mas tem a versão que eu comprei, por exemplo, com 6GB de RAM e 256, tá, tá pra chegar aí, tá pra chegar, vamos ver quando chegar, né. Outra coisa que ajuda demais, gente, demais mesmo, na velocidade, é a memória dele. A memória dele é o FS 3.1, o que quer dizer que é uma memória extremamente rápida, tanto pra, eita, pega. Tanto pra ler, quanto pra escrever, né, fazendo com que, por exemplo, pra instalar o aplicativo aqui, meu irmão, é simplesmente uma bala. Eita, o caba aqui, ó, morre, filho, mas agora, um gramado, vou atrás dele, tome, tome bala, sem vergonha. Então, ó, você vai conseguir rodar, pra quem consegue rodar num tablet, jogar num tablet, porque, eu confesso pra vocês que, meu irmão, o caba tem que ter uma coordenação motora retada aqui, viu. Olha como os dedos ficam, ó, tudo esticadão, mas os caras regaçam, os caras, tem caba que roda, não sei quantos dedos, joga com vários dedos ao mesmo tempo. Eita, pega, me arrumbei, foi todinha aqui agora, ó, é, mas se liga só, ó, ó, o FPS que ele roda, ó, ó, pera aí, deixa eu botar pra correr aqui, vou botar pra correr, vou mostrar pra vocês o FPS, ó, ó, 60. Viu que ele fica gravadinho ali no 60 FPS? Ele aguenta muito mais, ele aguenta muito mais, mas o jogo não tá liberando mais do que 60. E claro que muitos estão ansiosos pra ver a qualidade das câmeras desse tablet. É, gente, lembrem-se, lembrem-se que a proposta de tablet não é ter as melhores câmeras, mas eu vou sim mostrar pra vocês, olha só, essa imagem aí, eu tirei com a câmera frontal, né, como vocês podem ver, a qualidade, né, é, mais ou menos. E tem também essa foto aí que eu tirei com a câmera traseira. E aí, o que que você me diz da qualidade de imagem, de foto, hã? E agora eu vou deixar vocês com um testezinho de gravação de vídeo. E olha só, pessoal, eu sei que o intuito de tablet não é ter as melhores câmeras, não é que nem smartphone, né, que é aquela briga pra ver quem grava em 4K, quem faz isso, quem faz aquilo. Mas olha só, só pra um testezinho rápido aqui na câmera frontal, né, em Full HD, pra você ter uma noção. Ei, Rezé, eu quero fazer uma videochamada, macho, e aí? Ó, é isso aqui que você vai ter na frontal. Já na traseira, ele grava em 4K, se liga só. E agora testando a câmera principal, principal não, porque ele só tem uma câmera traseira, rapaz, em 4K. Ei, Rezé, eu não deveria ter 4K na frontal? É, então, é uma observação muito interessante essa. Por quê? Provavelmente a gente vai usar mais a câmera frontal pra fazer videochamada e tudo mais, né? Seria bom se a câmera melhor fosse na frente. Mas olha aí, ó, é isso que ele tem de qualidade de gravação de vídeo. Como vocês puderam ver, essa é a qualidade de gravação de vídeo desse tablet. Gostaram ou não? Coloquem aí nos comentários, viu? Não esquece, não. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó, que eu tava doidinho pra ter uma caneta. Eu não tenho uma caneta, gente. Desculpe, mas eu não tenho uma caneta sequer pra poder demonstrar pra vocês a questão do nível de força, pressão e tudo mais. Mas olha isso, se liga, gente, ó, 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 eu com o dedo mesmo, vai ser com o dedo mesmo, ó, ó, vamos lá. Opa, vamos aqui, Gisele, é, tá, pega, tá, é torto que só pega aqui, rapaz. Ó, tá, vira, nossa, velho, que letra horrível, rapaz. Mas pra quem quiser comprar a caneta, é muito simples, é só desembolsar 8 mil reais. Não, não é pra tanto, né, gente? Mas eu tava dando uma olhada no kit, né, o tablet, a capinha com o teclado, mais a caneta, se eu não me engano, tava 900 reais, quase mil reais. De qualquer forma, eu vou procurar um link caceteiro aí pra botar na descrição pra quem tiver interesse e queira comprar, tá? Caneta, capinha e, claro, o tablet também. E é isso, o vídeo já tá grande demais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!